A imaginação desse banheiro vai subir um alinhamento central aqui, peça pra cada lado E aqui, pessoal, não vai dar pra seguir um alinhamento porque a gente já mediu as peças A peça inteira, ela é menor do que essas duas juntas Então a gente vai ter que descentralizar essas paredes aqui Aí, pessoal, ó Então aqui vai centralizar, tranquilo Mas aqui não dá pra seguir o alinhamento porque, ó Tá vendo aqui, ó Essa peça começa aqui, ó, na junta certinha Dá a primeira junta Na segunda junta, ó Qual a diferença do piso inteiro pra segunda junta? Pra esse piso dar duas juntas aqui, ele deveria estar chegando aqui, ó Tá vendo? Então esse piso aqui, grande Ele não equivale a duas juntas dessas, tá vendo? Então aqui não vai ter como fazer o alinhamento Se eu jogar pra cá, falta aqui Se eu jogar aqui, falta lá Não tem como pegar e fazer o alinhamento aqui Beleza? Mesmo com a junta seca Mesmo se eu não tivesse essa junta do meio aqui, ó Mesmo se essa junta do meio não existisse Se eu tivesse encostado Essa peça não dá o tamanho pra fazer o alinhamento na segunda Então dessa forma não tem jeito de fazer o assentamento pegando pelo menos um alinhamento Não tem jeito Então aqui a gente vai ter que descentralizar a peça A gente vai ter que começar com ela Sem contar com esse alimento aqui A gente vai contar só com o alinhamento central mesmo aqui E aqui, pessoal É o único jeito Beleza? A gente não faz milagre A gente faz o que dá pra ser feito Mas é isso aí, ó Já começou a sair o chão Segunda paginação que o cliente quer Começa a peça inteira lá do... A gente nivela pelo box, né? Nivela ali pelo ralo Ali já começa a rodar uma inteira Aqui vai cortar um pedacinho Vai dar uma, duas, três, quatro Talvez acho que quatro ou cinco peças inteiras E aí o gesso, lá na última peça inteira O gesso vai morrer aqui, ó Em cima da peça Então vai dar todas as peças inteiras aí Vai ficar show de bola E começamos aqui o chão Como vocês viram, dá pra fazer milagre A peça é menor do que duas juntas do piso Não vai dar pra alinhar a peça maior com as duas que estão no sentido invertido Então a gente vai ter que fazer esse banheiro aqui Duas paredes descentralizadas e centralizando apenas duas paredes Mas vai ficar bonito pra caramba também Esse piso é muito legal, muito bonito, ó Esse piso é da Embramaco, pessoal Show de bola Marmorizadão bonito Assentamento com nivelador de piso Da Modiplas Cruzetas também da Modiplas Conforme for o andamento da obra aqui, pessoal Eu vou passando pra vocês, beleza? E você já sabe Quer fazer isso aqui? Quer fazer o que o Davi tá fazendo lá? Entra aqui embaixo Se inscreve no nosso curso Faça parte dos nossos alunos, cara Tá bombando O curso tá bombando Alunos no Brasil todo Fora do Brasil No exterior também Venha aprender com a gente Pra fazer o seu próprio trabalho em casa Sua própria reforma E pra se aperfeiçoar também Se você já é da construção Beleza, pessoal? Curta aí Compartilha os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Estão na nova tela Embaixo tem o link do curso E tem meu WhatsApp Pra você tirar dúvidas comigo Sobre o curso também Valeu! Fui! 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 Obrigado.